Sozinho está difícil? Deseja uma ajuda extra? Ela existe, meu filho, e deixei-a pronta para você. Você deseja viver em abundância de recursos e riqueza? Possuir saúde intensa e um vigor físico inesgotável? Ter aparência bonita e uma presença magnética, mas está com dificuldade de livrar-se dos pensamentos que criam a miséria de recursos e pobreza? A doença constante e a fraqueza? A aparência feia e presença indesejável? Está com dificuldade de despertar para o amor e felicidade? Dificuldade de se soltar da ilusão, do relativo, dos apegos que fazem sofrer? O primeiro passo é admitir para si próprio que se está doente é porque ainda está presa a ilusão, ao relativo, já que Deus é saúde, o absoluto. Deixar a arrogância de lado e assumir que está precisando da mão firme daqueles que já despertaram, que conhecem, praticam e vivem a verdade da fé. Sente que está precisando de um professor que caminhe contigo, ao seu lado, te instruindo e conduzindo passo a passo para que alcance finalmente a libertação do apego e despertar para o espírito? Aqui no céu Nossa Senhora da Conceição encontrará este calibre de auxílio. Há aqui o curso de viver de luz consorciado ao vegetarianismo simbiótico e à alta magia, que é um intensivo de 21 dias e conduz para a libertação do apego e despertar do espírito. Precisei viver exclusivamente, absolutamente, somente do fóton que absorvia pelos olhos e do prana que absorvia pela respiração por 227 dias ininterruptos para só então receber do astral superior o viver de luz consorciado ao vegetarianismo simbiótico. Assista aos vídeos de quem já fez este intensivo de 21 dias. Encontrará grande número deles em nosso site oficial www.céunossasenhoradaconceição.com.br Contudo, preciso acrescentar que o curso completo e consolidado 100%, tal qual me foi passado pelo astral superior, começou a ser realizado a partir de 17 de maio de 2013. Os cursos de viver de luz consorciado ao vegetarianismo simbiótico, que ministrei anteriormente, embora com resultados incríveis e maravilhosos, tal qual os vídeos dos participantes comprovam, Ainda que assim, os resultados da libertação e despertar do espírito são inúmeras vezes maiores desde 17 de maio de 2013, pois somente a partir dessa data tem sido possível ministrar tudo aquilo que me foi passado pelas mentes ascensionadas que zelam por este mundo e me conduzem, orientam e acompanham. Qual tem sido sua escolha? O que foi que você escolheu? Existem razões para você desistir, se deprimir e tudo o que quiser, se for ficar deitado e jogado, tanto quanto existem razões para você prosseguir, se extasiar e tudo o que quiser, se for estar sempre de pé e firme. A escolha é sua. O que escolher será? Você pode olhar para a vida e escolher vê-la composta por situações que montam um mar de lágrimas e obstáculos, ou escolher ver a vida composta por situações que montam um rio de sorrisos e superação. A escolha é sua. O que escolher será? Você pode escolher ouvir as palavras desse velho espírito indígena e pensar que são meras palavras, ou pode escolher ouvir as verdades que estou dizendo e que essas palavras, uma vez aplicadas, podem mudar o mundo. A escolha é sua. O que escolher será? Ainda vivemos na sociedade do termo. Como posso ganhar mais? É a referência do governo. É a referência das empresas. É a referência dos comerciantes. E é a referência de 98% da sociedade. Isto põe os seres humanos e suas necessidades em terceiro plano. Por dentro, você sente que este não é o caminho e que somos mais que um número de CPF, mas está em desvantagem numérica de 2 contra 100. É oprimido pelo sistema social do T, que literalmente é da V contra Golias. Mas você pode escolher seguir por outro caminho e mostrar ao governo, empresas, comerciantes e a todos que o servem que somos muito mais que um CPF. Escolher enxergar que não se trata de estar em desvantagem numérica, mas sim que você é um dos poucos que alcançou a visão especial dos filhos do ser e do amor, que vivem meio a um grande número de pessoas cegas, uma multidão de escravos que pensam ser livres. Escolher, inclusive, enxergar que o governo do T conta com a sua desistência. Escolher ser destemido e o capitão de seu destino, que literalmente foi Davi quem decapitou Golias. A escolha é sua. O que escolher será? Como fazer para que os 98% restantes da humanidade percebam que são muito mais do que pensam que são? Como nos inspirarmos para a grandeza quando nada menos será o bastante? Como inspirarmos os que estão perto de nós? Começando pelo exemplo de seguir por um caminho diferente dos deles e jamais desistir de dar um passo por vez. Viver de luz consorciada ao vegetarianismo simbiótico e à alta magia. A escolha é sua. O que escolher será?